Esse cobalho já morreu, supá. A TRJ e Pico. Olha ali, tem um do lado dele aqui, ó. E tá chegando perto dele, hein. Vai querer entrar aqui. O One NS e Solon. Eles já começaram a ouvir. O One vai chegar pela direita lá. Acho que eles não estão preparados, hein, mano. Ou só passaram direto. Ó, só o One. O One vai abrir pela direita, eu acho. Deixa eu ver se consigo expectar ele. Spec player 1868. Ó, entrou e tá rushando os caras. A TRJ abriu. Solo veio do outro lado. Tentando pegar alguma info. Aqui cercou os dois ali, hein, mano. Aqui cercou os dois ali. Solo conseguiu uma kill. O One rushou pra cima do RATJ. Morreu pro RATJ. Meu Deus, perdi a trade, velho. Caralho, mano. DTP num cara que morreu. Aí, perdi o bagulho. Qual que é a ideia do outro ali? Já nem lembro a ideia do outro. Oi, princesa. Lembra de mim? Nem te conto. Parei de ver suas lives e arrumei uma garota. Risos, você acredita? E agora sai um pouco e você dá com uma Porsche e um campo. Você é foda. E aí? Como é que tá, ô Calebão? Bão ou não, irmão? Tranquilo? Como joga isso? Desclamação GOAT. Perdi a trade, galera. Me desculpa. Luan Z7 trocando com o JJ. Deixa eu ver se tem mais alguém embaixo dele. JK FPS? E aí, mano? Como é que deixaram passar isso aqui, meus amigos? Não deve ser ele não, né, velho? Não deve ser ele não. Deve ser o JK, não. JK FPS telando... Quem que tá telando? Tá telando o... O JJ. Fá que eu tô duro? Ah, tá. Nossa, o Luan não sabe que ele tá ali. Vai ter mais de lado o SPA, hein, velho? Spec Play 976. Cara, escrevi errado. 976. Não, ele tá por baixo da rodovia. Nem sabe mais cadê. Saiu vazado, meu amigo. Liberou o JK e o Tuanim e o JH, não. Parabéns, PK. Como eu liberei o Henrique, cara. Não acho que tá liberado o Henrique, cara. Pra jogar, velho. É de brincadeira, velho. Tá tendo uma trocação insana aqui, hein, meus amigos. Libera a 3086. Não. O STX ele é fã do JK. O Lucas falou com você aí no chat. Eu não vi, mano. O que ele falou? A gente mandou a mensagem no Discord. Vou dar uma olhada, Lucão. Segura aí. Deixa eu só acabar de telar. Isso aqui que eu dou uma olhada lá. Telar sim, né? Telar é uma palavra muito forte que nós estamos fazendo aqui, né? Olha, os turcos subiram no guindaste. Tá só uma hora vivo? Não, tá os dois subindo, ó. O gás vai bater no bumbum agora. Vamos ver o que eles vão fazer. Acho que é aquela mesma play de outro jogo lá, né? Aqui a resposta ótima. Rodando o kitzinho já. Usando o capacete uma hora. Não é pra usar capacete. Vou ter que mandar no chat ali pra galera não usar. Pra depois não ter choro de tanque, velho. Nossa, mano. Rodou. Pulou. Olha uma hora aí, rapaziada. É a Turquia. Libera o Luca que ele vai te dar com a diguinha da Jerical.